Fala pessoal, tudo bem? Tamo aqui de volta com mais um vídeo e vamos seguindo aqui Nesse game que tá muito bom, muito bom, história Muito show Cara, tá... esse jogo tá... eu tô me divertindo como eu não me diverti há muito tempo, assim, jogando É porque hoje em dia é sempre o mais do mesmo, né? Como? É, então era por aqui o caminho, mas... Tentar achar aqui uma outra... Uma outra forma de pau, opa, tem uma outra escada aqui É, homens do tio contra os do Avery Com licença Olá Um tipo de chave O que é essa carta? Certo, é... É do tio para os homens dele Podemos usar a chave para sair daqui Isso é bom Opa Vamos procurar uma fechadura Bora, bora, bora Ixi, mano Mais uma Nossa, pera, bora, 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 bora Pelo, bora, 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 bora Eu tô bem Volta, 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 bora Pelo menos Pelo menos eu acho que liberou o caminho já de uma boa parte aqui Você vai explodir aqui Você vai explodir agora, é? Não? Você aí Esse cara tinha sérios problemas de confiança Vai explodir aqui Nossa, nossa, nossa Caraca, velho Cara, eu não brincava em serviço, não Eita Nem olhei lá em cima Ah, não tão sinistro quanto os ossos pendurados Mesmo assim, é meio sinistro É, talvez três de dez Eu diria quatro Sério? Quatro Uhum Opa, opa, opa Finalmente achei um tesouro Mas acho que é pro outro lado mesmo Ah, confia pressão no ouvido É, estamos mesmo descendo Hum É outra armadilha É, e sem pegadas pra guiar a gente Mas aí eu lembro que tinha uns desenhos aqui Não, peraí Volta, volta, volta Vizinho martelando a parede Aqui, ó Tem que ir A cruz eu tenho que passar por trás da cruz Ó, a cruz tá aqui, então Eita Caraca, que susto, velho Espera aí, então Ah, tá Onde tem a caveira é morte A única que Mas aqui Deixa eu ver que desenho que é É isso aqui É a parte de cima? Galera, isso aqui eu vou ter que olhar várias vezes Porque Tá de ponta cabeça, né? Então seria O segundo de baixo Que eu poderia passar Não é por aqui Que eu tenho que iniciar Eu tenho que iniciar Acho que é por aqui É do barco Vamos ver o do barco Do barco é as duas de cima Então é aqui, ó Na verdade não é as duas de cima, animal É as duas de baixo É onde não tem o xiz Oh, anta Aí aqui Eu vou ter que olhar Por exemplo, a da cruz Da cruz eu não posso ir E o outro É só a parte de baixo Da caveira Que eu não posso É, cadê Eu só preciso me achar aqui A frente tá ali Aqui tem a cruz A cruz eu não posso ir E ali O navio O navio em cima Em cima é morte Caraca, velho Complicado, hein Navio os dois de baixo É, galera Tem um pessoal aí Que reclama Que eu sou meio devagar Mas eu sou devagar mesmo Tô pensando aqui Porque só tem cruz E o vizinho resolveu Agora fazer mais barulho Que legal As cruzes Deixa eu ver Tem alguma cruz Que tá de ponta cabeça Não, né Não As duas de cima Do barco é morte Ué, como que eu vou Embaixo, ok As três em volta Da caveira As duas de cima Eu acho que não É por aqui, galera Pera aí Caminho ali Eu tô indo Com o caminho errado Acho que é por aqui, ó A da caveira Só a de baixo Da de baixo A direita De baixo à direita É aquela ali Então Ok Aqui, beleza Aqui eu sei que pode Do navio não pode Porque as duas de cima Explode Então volta A da caveira Só a de baixo Que não pode Beleza Do navio As duas de baixo Pode Aqui pode E aqui pode Também Isso Pronto Aí sim A saída É por aqui Ah, nós São os restos Dos homens Do Tzu É, devem ser A gente sabe Como o Avery gostava De dar exemplo Para os inimigos Ele com certeza Gostava de fazer Múmias explosivas É Vamos Com cuidado Aqui Tem nada Aparentemente Não tem nada Ali Opa Vamos abrir a porta Fechadura Chave Espera Pode ser uma armadilha É, mas a gente Não tem muita escolha Ah, não Tô com um bom Prossentimento Ah, é? Vai logo Tá vendo? Pelo menos A gente não Explodiu No caso Você não trouxe Uma faca Não é? Não Mas aquele cara Tem uma espada Aqui Me ajuda A balançar isso Vixi Caramba Vai explodir tudo Ai caramba Pega 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 Ai Apertei o botão Arrado Acho que É dinheiro Propósito Vai 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 Olha o desespero Olha o desespero Olha o desespero Corre Fia Como se não houvesse amanhã Vai Vai Nossa Galera Lembrei agora Do Crash Bandicoot Só quem já jogou Vai entender O que eu tô falando Nossa Obrigado Obrigado Capitão Avery É como nos velhos tempos Helena Helena Ei Ei Helena Vamos Helena Meu Herói Ah não Você não fez isso Não Isso não tem graça Ah Você já fez Muito pior Nossa Eu quase morri do coração Ah Deixa eu ver Parece ok pra mim Percebeu Que agora estamos quites Por tudo que eu já fiz Né É É por tudo Não Não Nem de perto Nossa Você tá todo Cheio de lama Alguém já falou Que você tem uma Ideia engraçada Do que é romântico É Eu acho que já me disseram Isso antes Então tá Então tá Então tá Acho que é o seno Vamos Bora Bora Só dar uma olhadinha aqui Não precisava ter feito isso Mas tudo bem Caraca Véi Caraca Véi Ah e como que nunca ninguém ia ter visto Né Nossa e agora por onde desce Isso aqui dá uma bela Do meu screenshot Que eu vou tirar Agora Quem sabe usar no Na thumbnail Ai caraca Acho que dá pra descer por aqui É Parece seguro É tão seguro Que qualquer coisa Nessa aí Ai ai Nossa Caramba É ninja É ninja Bicho Pensa numa mulher ninja Ai Deixa eu ver Deixa eu ver se não tem nada Ali em cima da mesa Não é bem uma mesa Mas tudo bem A gente tá chegando perto deles Droga Olha É o seno Ele tá acertado É Vem Acho que não precisa buscar ele Nossa O cara caiu como Ai eu acho que eu pulei Ai que believe I can fly Aperteu o botão errado I believe I can touch the sky Eu vou tentar matar os caras com as Com as piruletas aqui primeiro Ó Economizar tiro né É certo que eu tomei Opa Tomando muito tiro Tomando muito dano Muito dano Muito dano Muito dano Muito dano A pressão minha Ah 54 Quantos tiros tem no 58 Passar aqui Nossa Pensa no ninja Jiraya Granada Granada Gridoi Cadê esse cara Pega as granadas aí Fio Pegar aqui também Essa metralhadorinha Cadê Nossa Tirador delete Tem muita munição aqui Quer dizer Eu acho que eu fiz cagada Pera aí galera Deixa eu só recuperar um pouquinho Da energia Só voltar ali Porque eu to precisando De munição Ai não Perdei lena Morra que ela não tenha morrido Nossa Cara Se eu tomar um Um tiro Olha aqui Pera aí galera Pera aí Que eu to procurando munição Por que o negócio Tá feio Ai Quanto maiores Mais difíceis de derrubar Será que eu pego Essa metranca aqui Não Cadê Agora sim Agora sim Vai Vai Quero ver agora Rui que ele não anda rápido Mas eu vou Por enquanto Por enquanto Por enquanto Eu vou usar essa arma aqui Galera Pra nem saber Tá vendo Falei Que era bom Que era bom Agacha Agacha Tudo bem Tudo bem Não vai deixar Não vai deixar passar Por aqui Com essa arma Então Só vou voltar ali atrás Pra pegar outras armas Pera aí Cadê Não tem uma Nossa Só tem esse Fall aqui Nossa Eu to pegando É Vai Vamos assim mesmo Vai O que tem aqui Só um cover Pensei que tivesse Alguma coisa escondida Por isso que eu entrei ali Opa Munição da fossa E Sim Tá bom Pera aí Helena Helena De Troia Granadinha Sempre muito bom Sempre muito bom O que é isso aqui Que esse cara tem Granadeira 85 Tem mais tiro Na outra Por onde que dá pra passar Fia Me diga Não Por onde Por cima Ah Então Vou ter que subir Aqui Pera aí Por onde Aqui Fih Presta atenção Não 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 Aí está a resposta Lá no isómente! Davos!!! Estou dele, ele quer um futebol ! Lá no zábas v Mentira! Nossa,Vi show um que escuro. Vou pegar outra arma aqui, porque... Sempre assim, meus caras nunca tem a mesma... Não, 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 não. Não troca! Esse cara nunca tem a mesma arma que eu estou usando. Vamos descercar ele, uai. Vamos descercar. Não se mexa, a gente está indo ali. É o melhor que conseguem! Não, tem melhor. Tem coisa melhor, fi. Aqui em cima! Que bom ver você, cara. Sim, agora que tal sair dessa porcaria de praia? Com certeza. Ah, ele jogou uma escadinha! As coisas nunca ficam calmas, né? Que droga! Somos alvos fáceis aqui! Temos que destruir esse RPG! Ele joga! A gente pode esconder ali! Está sem arma, com munição. Já era! Nossa! Meu! Amishores bronze! Vou ali atrás tinha uma... Fechou? Não dá para voltar? eu vou ficar sem munição cara loucura total eu vou ter que fazer uma loucura aqui calma como diz o jb calma calma morre eu vou tiro tudo acabou todos os tiros a tentar pular em cima do cara toma se toma cadê tinha ai 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 lá cucarachas a gente tinha que matar os caras primeiro nossa e ta tirando nas costas caraca velho nossa não acho que eu vou cair aqui tem que ter dois tiros ta bom ele falou que da pra ai eu não soube 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 ok vamos ah droga nossos amigos voltaram aqui launcher pega um launcher pega um launcher e se esconde ai o cara se esconde e e lascou e e e e e a nossa tô tudo atrapalhado é sob pressão embaçado o caraca é every time is my dream tá parecendo titanic agora deixa eu sair logo daqui, senão eu vou morrer afogado é, eu sei que você tem que dar o fora daqui, mas... ih, tá afundando, cada vez mais acho que é por aqui caramba, meu eee tira ah, eu tenho que pegar aqui o launcher pronto eee caraca, véi não 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 é por ali não é por aí sobe 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 o 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 e aí como é que tá ah uma bala raspou no meu ombro e você o rochedo raspou na minha cara como se livraram do rave ele levou o pessoal dele para uma armadilha do avery boa ei olha sobre essa coisa do alcazar o 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 bem pessoal vou encerrando o vídeo por aqui já deu aí seus trinta e tantos minutos espero que vocês estejam gostando a gente tá chegando no final dessa jornada aqui que tá épica